Quando eu morrer Pra me levar a minha última morada Quero ouvir acordes de um violão E o povo pelas ruas cantando as estrofes da minha canção Assim no céu terei felicidade E das belas coisas da vida eu não sentirei saudade Assim no céu terei felicidade E das belas coisas da vida eu não sentirei saudade Quando eu morrer Eu quero uma batucada Pra me levar a minha última morada Quando eu morrer Eu quero uma batucada Pra me levar a minha última morada Quero ouvir acordes de um violão E o povo pelas ruas cantando as estrofes da minha canção Assim no céu terei felicidade E das belas coisas da vida eu não sentirei saudade Assim no céu terei felicidade E das belas coisas da vida eu não sentirei saudade Quando eu morrer Quando eu morrer Eu quero uma batucada Pra me levar a minha última morada Quero ouvir acordes de um violão E o povo pelas ruas cantando as estrofes da minha canção Assim no céu terei felicidade E das belas coisas da vida eu não sentirei saudade Assim no céu terei felicidade E das belas coisas da vida eu não sentirei saudade Assim no céu terei felicidade E das belas coisas da vida eu não sentirei saudade Assim no céu terei felicidade E das belas coisas da vida eu não sentirei saudade Assim no céu terei felicidade E das velhas cordas da vida não tem